E uma das coisas que me preocupam é que o nosso orgulho gaúcho, em vez de diminuir, parece que aumenta. Onde o espiritismo mais cresce no Brasil é no Rio Grande do Sul. Onde mais casas de adoração a Satanás estão sendo implantadas nos últimos anos é no Rio Grande do Sul. Aonde? Os centros onde mais os demônios têm operado e têm aportado. São Leopoldo, Pelotas, Rio Grande e algumas cidades do interior. O estado mais ateu do Brasil é o Rio Grande do Sul. O maior índice de ateus, o maior índice de céticos que não creem em nada está no Rio Grande do Sul. E o Espírito de Deus gemendo entre nós. Foi derramado muito sangue inocente neste estado oferecido ao próprio diabo. E nós, crentes gaúchos, estamos achando que está tudo bem. Não está, não, senhores. Deus precisa fazer alguma coisa diferente no nosso estado. Alguma coisa está errada conosco. E os senhores saibam que houve um profeta de Deus que levantou para avisar isso. E hoje é um gaúcho que está falando. Não é alguém que vai lá. Porque se vem alguém de fora, os gaúchos não gostam. Nós nos conhecemos, não é, pastor? Nós somos um povo complicado, orgulhoso, altivo, soberbo, cheio de mania. Deus tem que quebrar este nosso orgulho. Tem que desfazer para que o Espírito de Deus possa agir. O gaúcho tem a mania de matar no peito, se achar superior aos outros. Nós somos miseráveis, pobres, cegos, nus. Precisamos urgente de uma ação poderosa do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Deus tem que sacudir os nossos corações, as nossas vidas. Está na hora do obreiro gaúcho deixar do seu orgulho, tomar menos chimarrão, jejuar mais, orar mais, chorar mais, clamar mais, colocar o rosto no pó. Não, 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 não. Tchau, tchau.